Olá meus amores, tudo bem com vocês? Me dá essa foto aqui, Abertão, por favor, eu esqueci. Eu prometi fazer esse trabalho pra vocês já faz algum tempo, tá? Esse aqui, ó, caiu um pedaço de tinta aqui. Esse trabalho aqui já faz algum tempo e hoje, como eu tenho uma encomenda com essa toalha, eu resolvi gravar vídeo pra vocês, tá bom? Vamos lá, espero que vocês gostem, tá? Vamos começar pela transparência. Desse vaso aqui, eu vou usar verde oliva, que eu já pus aqui no pratinho e pus um pouquinho de soro, tá? Soro fisiológico, não tem minha misturinha aqui, tá meus amores? Verde pistache, olha só, não tá muito mole, né? Aqui, vocês sabem, é nordeste, então, o vento, a temperatura seca rápido. Mas é só soro fisiológico aqui, tá bom? Verde pântano e branco, tá? Vamos começar? Eu tô com um pincel aqui, meus amores, acho que vocês já conhecem esse pincel, ele não tem mais número, até descascou inteiro, ó. Mas eu acredito que ele é um número 20, tá? Um 18 a 20, que eu não lembro mais do número de jeito nenhum. Sempre os pincéis que eu uso, a referência é 4, 5, 6. Esse tá lixado, que eu lixei um pouco e ele é bem grandão assim, tá bem legal pra encher coisas grandes. Eu gosto também de preencher com pincel pituar. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho pituar aqui, ó, bem velhinho, tá? Que também dá pra preencher com ele. Vamos começar com ele? E eu vou começar pela área que vai receber luz, com verde pistache. Note que eu risquei todos os cabos. Só que é em vão, porque eu vou cobrir tudo, tá, meus amores? Verde pistache, na parte que vai receber a luz, tá? Com o pincel pituar. Você pode encher aí com qualquer pincel da sua preferência, tá bom? Preenche o centro e vai esfumaçando, ou seja, espalhando a tinta pras laterais, tá? Agora eu vou lá pro meu pincel aqui, que tá bem velhinho e bem gastado. Olha só. Com o verde oliva, eu vou preencher essa parte que ficou sem tinta e é onde vai receber a profundidade, tá? Coloco a tinta próximo à folha aqui, ó, e venho jogando pra cima do verde pistache e esfumaçando, tá bom? Essa área aqui, ó, faz o contorno da folha bem bonitinho e vai esfumaçando. E vai jogando, olha só. Rebola o pincel, sempre falo nisso, tá? Tem pessoas que falam movimento circular, também pode. Eu falo rebolar o pincel. E vamos melando por aqui afora. Verde oliva, continuo. E esfumaça, pessoal, não deixa ficar dividido não, tá? Faz com que a tinta, olha só, se entegre uma com a outra, formando assim um degradê. Espero que esteja dando pra vocês entenderem aí. Assim, ó, na área que ficou sem tinta, coloco a tinta e esfumaço. Tinta virada pra o lado de fora, olha só como é que tá, meu pessoal. Esse lado não tem, esse lado tem. O lado que tem, eu jogo pra fora, olha só. E vou esfumaçando. Pego mais, tá? E vou lá de onde acabou minha tinta e esfumaço. Rebolando o pincel. Olha só, formando um degradê. Tá ficando legal aí, Everton? Perfeito. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu quero pedir desculpa por não ter mais mandado o vídeo pro meu canal. É que... Deus sabe de todas as coisas. Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal. Mas é que eu tô com um problema de saúde aí que tá me perturbando. Tá? Mas eu creio que Deus... Ele já entrou com providência. Ele não tá entrando. Ele já entrou e tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Tá bom? Aqui, olha só. Aqui é a alça. Tá? Eu vou por trás aqui, ó. Com verde oliva. Vou até aqui e paro. E vou esfumaçar. Fazer essa parte aqui um pouquinho mais escura. Não muito, tá, meus amores? E tem que ser rápido. Não pode esperar secar. Senão, não forma um degradê. Por isso que eu uso a tinta bem... Molinha. E derretou ela, né? Amoleço ela com o soro fisiológico. Que é pra dar tempo de formar um degradê. Aqui, ó. Bem próximo da alça. Faço essa sombra aqui. Por baixo. Tá bom? Eu pego mais um pouquinho. Pego mais um pouquinho. Faço o contorno bonitinho. E vou esfumaçar. Pronto. Feito isso, note que ficou umas áreas aqui em cima. Desse lado de cá, com o pincel ainda sujo de verde oliva, eu vou pôr um pouco do verde pistache. Ah, pessoal, deixa eu falar pra vocês. Eu fiz o fundo do trabalho com verde pântano e verde gracial, tá? E usei um pouco do diluente. Nesse caso, eu não usei a misturinha. Por quê? Porque na minha misturinha tem o clareador. Certo? E é tudo que eu não preciso aqui é de clareador. Tá bom, meus amores? Na minha opinião, tá? Se você gosta, fica à vontade. E eu não usei. Eu não acho que é necessário usar o clareador com tinta escura. Eu acredito que não dá muito certo. Pelo menos comigo não dá. Então, usa só o diluente, tá bom? Usei verde glacial, diluente e verde pântano, tá? Verde glacial nessas áreas mais claras, tá bom? E aqui eu já fui direto com o verde pântano. E aproveitei e fiz uma profundidade com preto, bem próximo. Aqui embaixo do risco, tá bom? Em cima do verde pântano eu coloquei o preto. Tá? Aqui eu tô com o verde pistache fazendo esse contorno aqui, porque vai receber um pouco de luz aqui, tá bom? É pra dividir aqui, ó. Tá? Agora, com o verde pântano, eu vou terminar de preencher essas áreas que ficou aqui, meus amores. Olha só. Aqui embaixo dessa pétala. E vou puxar. Vou jogar pra cima do verde oliva. Olha só. Aqui, olha só. Ficou num espaço aqui, bem fininho. Eu vou entrar e vou terminar de preencher com o verde pântano. Direto tinta. Não diluir a minha tinta, tá? Ela tá do jeito que vem no potinho, com a diferença que eu uso um pouquinho do soro. Mas eu não uso nada de clareador nem diluente aqui, não. Tá? Aqui, olha só. Preenchi bem direitinho, porque eu peguei um pincel número 10 e esqueci de falar pra vocês. É que eu tô numa press. Eu confesso pra vocês que eu gravei uns cinco vídeos, pessoal, de uma rosa azul que eu criei. Eu acho que eu tô certa. Tô. Só que isso aqui era fundo. Não tem problema. É verde pântano mesmo, de qualquer maneira. Tá? Aqui eu já venho. Olha só, meus amores. Puxei o verde pântano pra cima do verde olímpico. Vou acrescentar mais um pouquinho aqui e formar um degradê. Troco do pincel novamente, volto pra aquele meu pincel lá, ó, e vou esfumaçar isso aqui, tá? Agora, com o mesmo pincel, grandão, eu vou aqui nessa parte de baixo, pra adiantar aqui, ó, com o verde pântano, e vou fazer uma sombra aqui. Olha só. Só até aqui, tá, meus amores? Em cima do verde olímpico. Tem meninas que me perguntam se eu uso alguma base no meu tecido pra começar os meus trabalhos. Eu não uso base. A única coisa que eu acho, assim, que deve ser, que apresenta que eu passo outra coisa, é porque eu preencho bem a fibra do tecido, tá? Eu não gosto de preencher sobrando tinta, mas em compensação, mas também não gosto de deixar aparecendo a fibra do tecido. Então, talvez seja por isso que dá a impressão que eu passo alguma coisa antes. Tô com o pincel número 10, tá, meus amores? De volta, peguei ele de volta, pra fazer esse contorno aqui da asa, tá? Olha só. Pra fazer essa profundidade. Se por acaso precisar, quando secar, eu vou retocar isso aqui, tá, meus amores? Com mais sombra. Pronto. Feito isso, vamos preencher a asa que ficou. Aqui precisa de mais um pouquinho. Embaixo dessa folha aqui, olha. A folha tá por cima, então, automaticamente por baixo tem que ter sombra, tá vendo? Mais um pouquinho aqui, que eu tô achando que tá muito clarinho. Circulei. Tiro o excesso de tinta do pincel no paninho e venho formando um degradê. Se precisar, troca de pincel novamente, usa o pequenininho pra depositar e usa um grande pra esfumaçar. Eu acredito que se você fizer isso, você vai ter uma possibilidade aí bem maior pra formar um degradê legal, tá? Pronto. Agora, antes que seque, né, que eu tô aqui quase no quintal, pessoal. Volto com um pouquinho de verde pistache pra umedecer. E em cima do verde pistache, eu vou dar um pouquinho de branco. Olha só o que que eu faço, olha só. Depositei no centro e vou esfumaçando. Movimento circular. Note que eu deposito, olha só, eu vou colocar de novo só pra explicar. Deposito a tinta, viu? Espero que fique bem claro pra vocês entenderem. Eu deposito batidinhas, olha só. Dou batidinhas. Lavo meu pincel, tá? Tô com aquele pincel número 20 lá. Mas você pode usar o pituar, você pode usar qualquer um pincel maior da sua preferência. E vou pegando, ó, parte do pincel em cima do branco que eu depositei e parte fora. E vou circulando. E expandindo a tinta. E deixo lá o centro, tá, meus amores? Volto, lavo o pincel novamente. Seco. E de onde eu parei, olha só, eu continuo formando um degradê. Agora eu volto lá onde eu depositei e vou tirar a marca. Porque eu não gosto com marca, tá, pessoal? Tá ficando legal aí, Everton? Tá ótimo, tá? E vem tirando a marca. Não deixa que fica com marca, por favor. Fica feio, trabalho marcado, ficou horrível. Eu acho. Pronto. Tá com marca, Everton? Não. Não? Bem preenchido. Amém. Agora, olha só, volto com o verde pistache aqui um pouquinho. E puxo. Por quê? Quando eu vim com o branco pra fazer a transparência, eu vou ficar, sabe, sabendo onde é que vai a luz. Aqui também, olha só, meus amores. O verde pistache, lado de fora do pincel. Se você não consegue ir com o pincel grande, pega um pincel menor, tá? Vou circular, olha só, põe a tinta virada pra fora do pincel, pra fora do risco aqui, ó. Fiz o contorno e puxo. Olha só, meus amores. Esfumacei. Preparando já o lugar que vai receber o branco. É assim que eu faço, pessoal. E tem dado certo. Então, olha só, esfumacei, não deixei marcado. Você não se perde. Aqui você vai saber onde que vai entrar a luz e onde que vai, que já está depositada a sombra. Tá certo? Vamos preencher a asa, que é do mesmo jeito. Olha só. Vem de pântano primeiro. Vou começar com o pântano aqui, ó, embaixo dessa rosa. Tá? Pântano. É só pra eu me guiar ali, Everton. Tira esse soro ali. Pronto. Obrigada, Everton. Amo você em Cristo Jesus. Olha só, meus amores. Verde pântano, tá? Agora vamos com o verde oliva. E integro uma cor com a outra. Tá? Porque é a área de sombra, meus amores. Aqui, ó. E lembrando que esse risco é da Ana Laura Rodrigues. Tá? Eu vou deixar o risco na descrição do vídeo. Só que se você preferir, você também pode ir nas coisas dela, que você também vai encontrar. Tá bom? Agora, meus amores, olha só. Verde oliva aqui. No centro. Olha só. Verde oliva. Deposito a tinta e arrasto. Não deixo a tinta parada, meus amores. Olha só. Agora vamos pro pistache. Essa parte aqui, ó. Ela tem luz aqui. Então, vamos fazer com que dê certinho essa luz aqui, né? Olha só. Vamos lá. Se vocês escutarem algum barulho aí, pessoal, ignorem, tá? É as vizinhadas por aqui afora. Agora, com o feio de pistache, eu já vou marcar aqui, olha só, que vai receber luz aqui. Tá? Aqui, olha só. Faço contorno direitinho. Aqui. Parte de fora, tá? Coloca a tinta, não esquece. E esfumaça. Assim, olha só. Tá, meus amores? Preenche mais, que ainda tô vendo que tá aparecendo aqui a fibra. E esfumaça. Volta com o verde pântano. Faz mais uma profundidade aqui. Em cima do verde oliva. Rebola o pincel. Vamos fazer uma gracinha? Pois então, a gente faz isso. Olha só. Viu? Já deixei preparado pra quando secar, o lugar pra receber o branco. Tá bom, meus amores? É isso aí. Lavo meu pincel. Esqueci de contornar aqui um pouco. E aqui do outro lado também. Tinta virada pro lado de fora. Olha só, meus amores. Bem pouquinha tinta, não precisa de muito. E fiz o contorno. Agora, com um pouquinho de branco, eu já vou marcar onde é que vai receber a luz. Por que eu marco? Eu falo marcar. Porque esse branco vai sumir, pessoal. Vai secar e ele vai sumir. Mas eu não vou perder o lugar de pôr a luz. Tá bom? Então, é assim que eu faço. Espero que dê pra vocês entenderem. Tá bom? Se preciso, lembra que eu falei que se precisar, volta e retoca. Então, aí eu vou voltar aqui com um pouquinho do verde-oliva. Não precisa ser o pântano. Tá? O verde-oliva, faz uma misturinha dos dois assim, ó. Pega, suja o pincel no pântano, suja o pincel no oliva. Pra não ficar muito marcada essa área aqui de trás. E só suja. Tá bom? E dividiu a aça, né? Da... A da vasilha, do jarro. Certo? Eu gostaria de fazer uma folhinha pra vocês verem, porque essas folhinhas são tão simples. Aí eu vou fazer uma folhinha aqui, tá? E na sequência, no outro vídeo, vou dividir ele pra duas partes, porque não vai dar pra fazer ele numa hora só. Ah, pessoal, deixa eu falar outra coisa pra vocês aqui. Eu diluí a minha tinta aqui, ó, só com o soro, certo? Usei no trabalho e sobrou isso aqui. Aí antes de eu pintar outra coisa, fazer qualquer uma outra coisa, eu posso pegar o potinho da tinta, tá? Com o pincel, porque o meu prato tava bem lavado, eu gosto de lavar com cloro, minhas vasilhas, meus pratos, tá? E isso aqui não é diferente, lavo muito com cloro, que aqui raramente você encontra água sanitária, então a gente compra cloro. E eu uso ali na pia, tudo meu é lavado com cloro. E com certeza não tem nenhum tipo de bactéria aqui pra voltar pro pote de tinta e o soro também não estraga, tá certo? Não faça com que a sua tinta fique fedida, porque tem muita tinta que fica fedida quando você usa água. E usando o soro fisiológico, pelo menos as minhas não ficam, tá? Você pode voltar. Agora, se você colocar diluente, clareador, a minha misturinha e voltar com ela, não quer dizer que vai estragar a tua tinta. Só que, como tem o agente de clareador e de coisa, o nome já fala, né? Clareador. Mas quando é só com soro fisiológico, eu devolvo a tinta pro potinho, sim, tá? E se você compra uma tinta escura, por exemplo, berinjela, pântano, preto, vermelho tomate, púrpura, vermelho escarlate e outras cores escuras, você pode diluir, sim. Eu tenho recebido muita mensagem de muita gente me perguntando. E você pode ir direto com soro fisiológico. Em vez de você colocar água na sua tinta, você coloca o soro, que o efeito é bem melhor do que se você colocar água, tá? Eu prefiro o soro. Vamos fazer uma folha bem rapidinha, bem fácil, tá? Verde oliva, olha só. Não tem segredo essa folha, ela é bem simples. Bem simples. Preenche, tô com o pincel número 10, tá bom? A minha tinta tá diluída, ou seja, não tá dura, grossa. Tá uma tinta bem molinha, porque afinal de contas eu usei o soro pra ajudar aqui, né mesmo? Então, essa é simples, bem simples. Preencho toda com verde oliva. Sem segredo algum, eu esqueci de trazer o rústico, ou sépia, quanto faz. Pega lá pra mim, por favor. Se não encontrar, eu uso o pântano aqui. Já tô usando. Aqui eu queria usar o tom pra não ficar muito igual, achou? Sépia. Sépia, tá bom também. Pronto, pessoal. Com sépia, ele encontrou ali, ó. Eu vou fazer uma profundidade aqui. Eu poderia também fazer com verde pântano, só que eu não quero, porque é pra não ficar muito igual o vaso, tá certo? Aí, ó. O sépia, na parte de baixo, fiz uma profundidade. Não precisa ser muita tinta. Com verde abacate, tá bom? Eu vou fazer esse canto aqui. E vou esfumaçar. Olha só. É só pra dar um verde diferente do verde do vaso, tá pessoal? Pronto. Iluminei esse canto. Bem simples essa folha. E esse aqui, eu vou fazer uma dobrinha nele aqui, ó. Faço uma dobrinha com o verde abacate. E agora, com o branco, em cima do verde abacate, eu faço uma luz. E aqui desse lado, eu vou iluminar também, só um pouquinho. Só isso. Boto o pincel, tiro o excesso. E eixo fumaço. Pego um pouquinho do sépia, com um pouquinho do oliva. Sentido contrário, de onde eu pus a luz. E faço uma sombra, tá? Agora, eu pego um pouquinho do verde abacate. Um pouquinho do branco. E puxo um traço. Tá bom? Todas as outras folhas vai ser assim, tá bom, meus amores? Essa é a segunda, a primeira parte do vídeo. Depois eu volto fazendo a segunda, tá bom? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe todos vocês. E depois a gente volta pra fazer uma rosa. E a luz da transparência, tá? Cheiro. Até daqui a pouco.